Em química você vai conviver bastante com misturas e substâncias, então seria bom para começar definir bem uma coisa e outra. A maior parte dos materiais da natureza e dos objetos fabricados pelo homem é uma mistura de diversas substâncias químicas. Já as substâncias puras são diferentes tipos de matéria, apresentando composição fixa e características bem definidas. Assim, quando se faz uma análise de uma mistura, obtém-se seus componentes, que em geral são as substâncias puras. Olá amigos, tudo bem? Então, faz tanto tempo, né? O pessoal que já viu vestibulando no ano passado, o pessoal novo que está chegando agora, que vai fazer o seu cursinho pela TV. Estamos aí para mostrar para vocês o quê? A nossa química, a fantástica química. Eu e o professor Carlos Alberto, que vocês já devem ter visto, se não perderam o programa, vamos mostrar para vocês aqui coisas fantásticas deste maravilhoso assunto que é a química. É um assunto importante para quem vai para a área, por exemplo, de biológicas, tipo medicina, farmácia, odonto, área de exatas, tipo engenharia, matemática, física. E o pessoal de humanas, né? Que olha e fala, pô, esse cara dá aula de química. Ô meu, você não é de mim? Não, né? Estou afim de outras coisas. Mas química é necessário para você fazer um bom vestibular, tanto da área de humanas, quanto de exatas, quanto de biológicas. E o que eu vou tentar mostrar para vocês é que a química está com a gente o tempo inteiro, entendeu? Quando você acorda, quando você come, quando você dorme, quando você brinca, quando você joga, quando você... Tudo a química está junto com a gente. A gente vai tentar mostrar isso aqui ao longo de nossas aulas. Por quê? Porque os vestibulares, eles, digamos assim, eles mudam, né? De tempos em tempos, eles vão, assim, abordando coisas diferentes. Hoje, o vestibular de química de hoje, meu amiguinho, ele se baseia fundamentalmente no quê? Na análise do nosso cotidiano. É, meu, você tem que andar por aí e ir olhando as coisas, entendeu? E isso talvez apareça no seu vestibular. É verdade. Por exemplo, antigamente, você tinha no vestibular aquelas perguntas trojudas, grandes, entendeu? Um negócio desse tamanho. Hoje em dia não cai mais. Você dificilmente tem uma questão de química no vestibular que seja quatro, cinco passagens. Agora, a coisa... são questões menores, entendeu? E, nessas questões menores, o indivíduo sempre coloca situações do dia a dia. E eu vou tentar mostrar para você isso aí o tempo inteiro. Tá bom? Vamos deixar de enrolar, Mané, e vamos dar a nossa aula. A primeira aula de hoje é a respeito de classificação dos materiais. Meu amigo, minha amiga, o que é um material? Você, que fez oitava série, sétima série, primeira aula, professora, a tia Maria. O que é material? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. A definição continua. Material. Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Meu amigo, você vai ver uma coisa mais ampla do que essa? Material ou matéria? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. A água, o ar, a gasolina, a madeira, o sofá, a TV, o ar que está entre você e a TV. Tudo isso aí, meu amigo, é matéria. E a matéria é formada de quê? A matéria é formada de diminutas partículas, chamadas átomos, que o grande professor Carlos Alberto vai mostrar para você um histórico desse átomo, aliás, já deve ter mostrado, né? Um histórico desse átomo, como é que foi a evolução, os gregos, Léo, Cipo e Demócrito, Dalton, etc. Bom, mas para começar, meu, é o seguinte, material, tudo que ocupa lugar no espaço, e é formado de quê? De pequenas bolinhas, chamadas átomos. A ideia dos gregos é a seguinte, se eu pegar um pedaço de ferro, né, dividir em duas partes, continua com as mesmas propriedades. Dividir de novo, continua, dividir de novo, então a ideia é eu vou dividindo, hein? A menor parte, que ainda conserva todas as propriedades da matéria, é o átomo. E o átomo, amigão, é o constituinte de todos os materiais. Muito bem, e nós temos três tipos de materiais. Três, que eu vou mostrar para você agora. Veja, vai entrar na sua telinha aí, exatamente o quê? Classificação dos materiais. Então acompanha comigo. Nós temos três tipos de materiais. Quais são esses três tipos? Nós temos o primeiro, que é o elemento químico. Material formado por um único tipo de átomo, átomos iguais, que é representado através do quê? Através de um símbolo. Por exemplo, o que é um símbolo? Uma letra maiúscula e uma minúscula. De novo, uma letra maiúscula e outra minúscula. Ou apenas uma letra, por exemplo, uma letra maiúscula, veja, S. Está certo? Muito bem. Um segundo tipo de material é a substância. O que é a substância? Os átomos, meu amigo, os átomos podem se combinar. Quando eles se combinam, eles formam o quê? Eles formam moléculas. As moléculas podem ser formadas de átomos iguais, veja aqui H2, ou átomos diferentes. Por exemplo, H2O. Eu tenho uma substância simples ou uma substância composta. Muito bem. Se essas moléculas iguais se juntam com outras, nós vamos ter formado o quê? O quê, o quê, o quê? Ou a mistura. O que é a mistura? É um material formado por moléculas diferentes. Moléculas diferentes. Ou átomos diferentes não ligados. Por exemplo, nós temos aqui o ar atmosférico, que você respira. Nitrogênio e oxigênio. O latão, zinco e cobre, o ar é formado por moléculas diferentes, moléculas diferentes. O latão é formado por átomos diferentes não ligados quimicamente. Meu amigo, o material é formado por elemento químico. Material formado por um único tipo de átomo. Quando você tem um material que só tem um único tipo de átomo, é um elemento, ferro. Se eu dividir o ferro milhões de vezes, eu vou ter bolinhas iguaizinhas. Átomos de ferro. Zinco. Se eu pegar o zinco e dividir, eu vou ter a menor parte que o constitui, é o elemento químico. É o átomo de zinco. Então, elemento químico. Material formado por um único tipo de átomo. Se esses átomos diferentes se unirem, nós vamos ter o quê? A molécula. A molécula representa a substância. A substância é um material formado por moléculas iguais. Veja, é diferente. Se eu tiver um único tipo de átomo, eu tenho um elemento. Se os átomos se reúnem e formam um grupinho, que são as moléculas, e as moléculas são iguais entre si, eu tenho uma substância. Por exemplo, H2, P4, O3. Substância simples. Se dentro da molécula eu tenho átomos diferentes, H e O, por exemplo, H2O, NH e NH3, eu tenho uma substância composta. Se as substâncias se reúnem, eu formo as misturas. Material formado por moléculas diferentes, ou átomos diferentes, não ligados quimicamente, como latão, cobre e zinco, bronze, cobre e estanho, e daí pra frente. Muito bem. Uma outra coisa importantíssima, meu amiguinho, que você não pode deixar de saber, é a lotropia. Inclusive, tem sumido um pouquinho dos vestibulares. Tenho que ser honesto com você, né? A lotropia não cai já há uns dois ou três anos nos principais vestibulares do país, né? Não sei porquê. Mas é bom você saber, a lotropia é o fenômeno segundo o qual um elemento químico pode aparecer na forma de substâncias diferentes. amanece, é maluco, como é que um elemento pode... Você não está mal explicado, mas quer ver? Por exemplo, pega carbono. O carbono é representado pelo C. O que é C? Um símbolo ou uma fórmula? É importante isso. Símbolo é quando eu tenho uma letra só, maiúscula, e a segunda se houver minúscula. Fórmula é quando eu tenho mais de um símbolo, H2O, mais de um símbolo, H e O. Ou um símbolo e um número, tipo H2P4. Então, um elemento, símbolo, carbono. Ele pode aparecer como, amiguinho, como, 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 como? Na forma de grafite, o carvãozinho, o grafite, que você escreve com ele, ou diamante. Tanto o diamante quanto o grafite são formados por apenas um tipo de átomo. Sabe que maravilha? Diamante que é o nosso caro pra burro, né? Em brinco, em anel, sei lá. É formado pelo mesmo átomo que o carbono, que o grafite, que você escreve com ele. Isso é a lotropia. Um elemento pode formar várias substâncias diferentes. E vou mostrar pra você um visual, é, senão você não entende, acompanha aqui comigo. Veja só, a lotropia. Um elemento, um elemento forma substâncias simples diferentes. Por exemplo, aqui está o carbono. Ele pode formar o quê? Grafite e diamante. Outro exemplo, o O, o símbolo O. Pode aparecer como O2 ou como O3. O2, O3, O2, O3, tá? Bom, o carbono formando grafite e diamante difere no quê? No arranjo dos átomos. No grafite eu tenho hexágonos, diamante e tetraédro. Mas não esquenta com isso, não. O2 e O3, O2 e O3, diferem no quê, amiguinho? Na atomicidade, no número de átomos na molécula. O O tem quantos? Dois. O oxeno comum tem dois. E o ozônio tem três. Meu amigo, para terminar, algumas propriedades importantes sobre a lotropia, que você não pode esquecer. propriedades que podem cair no seu vestibular. Então acompanhem comigo, vejam só que maravilha. Os alótropos têm sempre propriedades físicas diferentes. Claro, você vai confundir o grafite com o diamante? Você vai usar um anel de lápis? Não vai, né? Você vai chutar um diamante na rua? Não vai. Então, fisicamente diferentes. Eles têm pão de fusão diferente, pão de ebulição diferente, densidade diferente. Mas, propriedades químicas semelhantes. É, por que será que são semelhantes? Porque são formados pelo mesmo átomo. São formados pelo mesmo átomo. Outra coisa importante. Sempre uma espécie é mais o quê? Mais o quê? Mais estável que as outras. Qual é a espécie mais estável? A espécie mais estável é aquela que é mais abundante. Aqui existe mais. É, por exemplo, carbono. O que existe mais por aí? Diamante ou grafite? Grafite. Então, grafite é o mais abundante. Por que é mais abundante? Porque ele dura mais. Por que ele dura mais? Porque ele reage menos. Por que ele reage menos? Porque ele tem menos energia. Então, a espécie mais estável, amiguinho, é sempre aquela que é mais abundante, dura mais, porque reage menos e tem menos energia. Veja comigo. Amigo, é muito importante. A variante anotrópica mais estável é aquela que existe em maior quantidade. E por que existe em maior quantidade? E por que existe em maior quantidade? Porque reage menos. E reagindo menos, dura mais. E reage menos e dura mais, por quê? Porque tem menor conteúdo de energia. Você vai ouvir isso ao longo da química inteira. Isso é uma praga, você vai ouvir sim. Sim, a espécie mais estável é a mais abundante, a que tem menos energia. Meu amigo, foi um prazer falar com vocês e nós voltaremos, se Deus quiser, dando esta sequência da maravilhosa química, onde vamos falar na próxima aula, com muita alegria, sobre materiais homogêneos e heterogêneos. Tá legal? Obrigado. 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 Obrigado.